1ª Tessalonicenses no capítulo 5 e no versículo de número 18 Assim me diz a palavra de Deus Em tudo, tudo, não é em algumas coisas Em tudo, totalidade Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus Em Cristo Jesus Para convosco Que essa palavra alcance o seu coração hoje Espero que você tenha acordado bem Eu espero que você esteja bem resolvido Quanto aos seus conflitos interiores Mas eu quero propor a você esse desafio De agradecer mais a Deus De ser mais grato E não só a Deus Mas as pessoas também Que te rodeiam Que te cercam A gratidão revela Quem você é Revela o seu caráter Revela o que está lá dentro O ser humano Ele não é grato O ser humano Ele é ingrato E quando eu falo de ser humano Eu estou falando de mim Eu estou falando de você Gratidão é exercício também Na verdade Na verdade a palavra de Deus Ela Nos ensina algumas coisas Que nós precisamos exercitar Porque Foge das nossas inclinações naturais Por exemplo O ser humano também não gosta de perdoar Isso foge Do natural Do normal para o ser humano A gente tem que perdoar E ponto final E como é que a gente faz isso Exercício Lutar contra nós mesmos O ser humano não gosta De orar pelos inimigos Ainda perdeu o tempo da gente É Orando Por aquela Pecinha Não é assim que a gente pensa Vou orar pelo inimigo É Orar pelos nossos inimigos Perceba que a gente Eu Clarissa Tessio Você Não Gosta de fazer Algumas coisas Que a palavra de Deus Manda a gente fazer A gente precisa ter A humildade De admitir isso Porque Isso é a verdade A gente não gosta também De falar a verdade sempre Algumas vezes a gente gosta de mentir Porque é mais fácil Não é assim? Mas a palavra de Deus Nos ensina a termos compromisso Com a verdade Então perceba Hoje eu estou falando Sobre gratidão Mas eu estou citando Algumas coisas Para você perceber Que o ser humano Ele tem Uma inclinação Para o que é errado Para o que é mal E tudo isso faz parte Da natureza humana Que habita em nós E vale lembrar O que o apóstolo Paulo disse O bem que eu quero fazer Eu não faço E o mal Aquilo que eu não quero fazer Aí sim eu já faço E já fiz Acabou-se Meu Deus Meu Deus Amada Hoje a palavra de Deus Está me dizendo Exercite-se Agradecendo Se você tiver uma vida ativa Se você Gostar de caminhar De ir para a academia De correr Parabéns para você Um dia eu quero ser igual a você Eu acho lindo Quem tem constância Quem tem disciplina Para fazer exercícios físicos Quem consegue acordar de manhã No sol ou na chuva E sai para correr Sai para se exercitar Para ir para uma hidroginástica Fazer pilates Não sei Natação Ou correr Eu já falei correr Outra coisa aí Enfim A gente tem que ter disciplina Para alcançar aquilo Que a gente quer alcançar E se nós quisermos alcançar Aleluia Se nós quisermos alcançar Uma vida cristã Equilibrada Se nós quisermos alcançar Saúde emocional Se nós quisermos alcançar Saúde espiritual Nós precisamos aprender A agradecer Porque a gente também aprende A ser crente Ninguém é crente Já a partir do momento Que aceita Jesus Eu sou crente agora E eu já sei de tudo Não Eu aprendo a ser crente Todo dia E tem coisa que hoje Eu aprendo E amanhã eu me esqueço Eu preciso aprender de novo Quantas palavras Você não já ouviu Sobre gratidão Muitas Tenho certeza Que seu pastor Já pregou Sobre gratidão Na igreja Pastor Tess Já pregou aqui Por diversas vezes Eu já vi Já tivemos semanas De estudo Sobre gratidão E a gente sabe muito Sobre gratidão Mas a gente Precisa ouvir Por muitas vezes Para colocar em prática A gente aprende A ser crente Todo dia Aqui na Novas de Paz A palavra de Deus É pregada o tempo todo Para ensinar você A ser crente A morar no céu A viver uma vida Em excelência Aqui na terra Amar, perdoar A agradecer E agradecer É o tema de hoje Veja aqui Esse versículo Em 1 Tessalonicenses No capítulo 5 e 18 A palavra de Deus Está me dizendo Olha É assim que você Deve se relacionar Com Deus E com as pessoas Com coração grato Fica clara Que é a vontade de Deus Devemos ser gratos A Deus Aqui está falando De totalidade Ou seja Em tudo Em tudo Em tudo Amado Amada do Senhor Eu não posso Condicionar A minha gratidão Apenas alguns fatos Quando tudo está bem Quando tudo está bem Eu agradeço Mas quando Algo não vai Como eu espero É só reclamação Esse foi o erro Do povo de Israel Quando saiu do Egito Passaram 40 anos No deserto E eles não aprenderam Cada tribulação Que eles passaram Era Era uma chuva Uma chuva de reclamação Era uma chuva De murmuração Mesmo Deus Com todo o seu cuidado Eles só olhavam Para o lado ruim Da história Cada tribulação Cada tribulação que surgia Logo eles voltavam A murmurar Nada era suficiente Isso era um sinal De ingratidão E a gente precisa Colocar no nosso coração Eu preciso Urgentemente Acordar E mudar O meu comportamento Será que você já reclamou Hoje De algo O que você reclamou Eu lia Uma linda reflexão Essa semana De uma mãe Que Uma mãe muito dedicada E ela escreveu Sobre a murmuração Eu quero que você preste atenção Nisso aqui Que eu vou falar pra você agora Porque eu fiquei muito emocionada Quando eu li Eu vou tentar Eu sei que tinha muita coisa linda Eu não vou conseguir Descorrer 1% Do que ela falou Mas eu vou me esforçar aqui Porque foi muito profundo E ela disse assim Olha Meus filhos São as bênçãos Que Deus me deu E eu sei que eles me dão Muito trabalho É muito cansativo Você ter 3, 4 filhos Ter uma casa Pra organizar Um marido Pra cuidar Ter Que ensiná-los No caminho do Senhor Ter que Ensiná-los Na escola Dedicar-se Como mãe Como amiga Como ajudadora São tantas coisas Né Marta Tanta coisa Pra fazer E ela disse assim Tem horas que a gente diz Deus me livre Deus me livre E aí ela fez uma pergunta E se Deus me livrasse mesmo? Imagina Se Deus te livrasse Você que vive dizendo Deus me livre Imagina Se Deus te livrasse Desse Dessa vida Que você vive hoje Imagina Se Deus te livrasse Desse casamento Que embora Não seja perfeito Não seja como você sonhou Mas imagina Se Deus te livrasse Imagina Se Deus te livrasse Dos teus filhos Que Deus te deu Imagina Se Deus te livrasse De tudo que você diz Deus me livre Como tá difícil Imagine Se nada disso Deus te desse E nada disso Você tivesse E aí você vai parar De dizer Deus me livre Você vai parar De murmurar Porque tudo Que Deus te dá Ele te dá E você precisa Ser grato Aleluia Confiando Que todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam A Deus A gente vive Dizendo Deus me livre Porque a gente Tem o hábito De apenas olhar Para as dificuldades A gente tem o hábito Apenas De olhar Para as lutas Para o que é difícil Mas eu quero agora Que você Comece a olhar Pelo lado certo Eu quero que você Comece a olhar Com os olhos De Deus E comece a perceber Tudo que Deus Já te deu Você tem A sua família Talvez muita coisa Que você tem Eu não tenho E também Muita coisa Que eu tenho Você não tem Mas comece A olhar O que você tem E comece A agradecer Mais E a reclamar Menos Isso é um desafio Isso é exercício Você sabe O que é exercício Exercício Exige Constância E disciplina Você precisa Ser constante E disciplinado Em agradecer A Deus E falar Sobre agradecer É muito fácil Mais difícil É viver E quando eu falo E quando eu falo De agradecer Não tem como Eu não me lembrar De um episódio Na minha vida Que o Espírito Santo Me inspira A compartilhar Com você Nessa manhã Porque o Senhor Quer você Agradecendo Por algumas vezes Eu já contei Aqui na rádio Mas Eu tenho A alegria Em contar Mais uma vez Porque Eu sei Quem eu tenho Querido E eu aprendi A agradecer Naquele dia Todos que me conhecem Sabem Que eu tenho Uma primeira filha Clarinha Hoje ela está Com 11 anos Está quase maior Do que eu Clarinha já me coloca Nos braços Me levanta Com 11 anos Tem uma força Excomunal Depois que eu tive Clarinha Olha Hoje eu não posso Mais ter filhos Infelizmente Eu tive Alguns problemas De saúde Mas se eu pudesse Quem me conhece Sabe que isso aqui Que eu estou falando É verdade Se eu pudesse Eu acho que eu já Tinha uns 5 filhos Ou mais até Não sei Que eu Eu sou apaixonada Por criança Se eu pudesse Hoje eu não posso Mais Eu não tenho Mais físico Que eu não posso ter E na minha luta Para ter O segundo filho Problemas De fertilidade Corre para lá Corre para cá Vai no médico Vai no outro Toma tal remédio Se cuida aqui Faz esse exame Vai para lá E eu pregando Na Rádio Novas de Paz Dentro desse contexto Falando muito Sobre agradecer Falando muito Para suportar As aflições Com alegria Irmãos Pregar é muito fácil Aleluia Falar é fácil Quando eu falo Que pregar é fácil Entenda É se comparando A viver Entenda E aí eu engravidei Fiz Aquela festa Aquela postagem Nas redes sociais O povo de Deus Que ama E acompanha a gente Se alegrou com a gente Deus nos deu Mais um fruto É só alegria As mulheres Que tentam engravidar E conseguem Meu Deus do céu É um negócio Deus fez a gente Para ser mãe Embora existam Movimentos Ideológicos Políticos Que queiram Desvincular a mulher Desse papel Amada Deus fez a gente Para ser mãe A gente já Nasce E cresce E é uma das primeiras Brincadeiras da menina É de boneca A gente quer ser mãe A gente quer cuidar A gente quer amamentar A gente quer A gente quer Ah meu Deus Proteger Né E lá estava eu Feliz da vida Agora grávida E festejando muito E aí eu fui no médico Fiz exames Ouvi o coraçãozinho Alegria Conta para todo mundo Corre para um lado Corre para o outro E eu vou resumir a história Porque a hora Não deixa a gente Se alongar muito E aí eu me lembro Quando eu estava Com aproximadamente Quatro meses De gestação Eu fui até o hospital Perdão Eu fui até o consultório Para fazer Um exame de rotina Naquele dia O pastor Júnior Tess Não pôde me acompanhar Minha mãe Irmã Sandra Tess Também não E eu fui sozinha Fui dirigindo A barriga já começando A aparecer Já me preparando Para quem sabe O médico me dissesse Qual o sexo Do meu bebê Clarinha na maior expectativa Minha primeira filha Eu estou falando Sobre agradecer Segura aí Agradecer Amado ou amada Do senhor Lá no consultório Eu me lembro Que o médico Ele põe um aparelho De ultrassom Na minha barriga E fica um silêncio Na sala Maior silêncio O médico não falou nada A sua ajudante Também não falou nada E eu comecei a estranhar Porque eu Entendi um pouquinho Do processo Eu lia muito Sobre gestação Sobre ultrassom Sobre os exames A transducência nocal A morfológica Quais as datas Como é que se fazia E quando eu olhei Ali para aquela imagem E eu não vi Nenhuma movimentação Eu não escutei As batidas do coração Aquilo Já começou a me assombrar E eu não consegui Acreditar naquilo Eu disse Não, ele vai ver No local certo Porque a gente sempre Quer acreditar no melhor Não, é porque ele ainda Não colocou o ultrassom O aparelho No lugar certo E lá estava eu sozinha Sozinha que eu falo Desacompanhada De alguém Do meu esposo Da minha mãe Dentro de um consultório E o médico Demora ali Uns cinco minutos Que me pareceu Mais de uma hora E ali eu perguntei Doutor O que é que está acontecendo E ele permaneceu calado Ele só um momento E ali eu já comecei A ficar nervosa A minha mão começou a tremer E aí eu disse Pode me falar O que é que está acontecendo Ele disse Olha Seu bebê não deu certo Porque tem Uns médicos Que já são muito acostumados A falar as coisas Me parece que Muito automaticamente Seu bebê não deu certo Sua gestação não deu certo Melhor dizendo Sua gestação não deu certo Eu disse Como assim doutor Não deu certo Seu bebê Não desenvolveu Parou Como assim parou Olha Vá procurar Um hospital Para tirar Eu disse Tirar o que doutor Tirar o que Ele disse Seu bebê está morto Amado 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 Aquilo ali para mim Eu acredito que foi Um dos maiores traumas Da minha vida E quem já perdeu Um bebê Sabe muito bem Do que eu estou falando Quem não perdeu Deve imaginar A dor E principalmente Quando a gente Quer muito Aquilo Porque eu queria Muito aquilo Minha vida Estava completamente Focada naquilo E ali eu saí Do consultório Chorando Fui para o carro Eu estou falando Sobre agradecer E essa é a hora Da gente agradecer E ali eu fui para o carro Eu não consegui Pensar em mais nada A não ser ir para dentro Do carro chorar Eu estava sozinha Lembrando desse detalhe E quando eu chego Dentro do carro No caminho para o carro Eu só pensava Em Clarinha Minha filha mais velha Que estava na maior expectativa De eu chegar com o resultado Do possível sexo do bebê Pensei em todo mundo Que eu já havia contado A história E disse Meu Deus do céu Como é que as pessoas Vão receber Todo mundo tão feliz Minha mãe Que vai ser avó de novo Meu pai Meu esposo Que estava doido Para ser pai de novo De um cabra macho Como ele dizia A gente estava doido Para ter um menino homem E aquilo tudo Vai tomando O pensamento da gente E a gente só pensa Em reclamar E dizer Por que Deus Por que o senhor Permitiu isso Isso dói muito senhor Eu não consigo Suportar essa dor Tão grande Talvez você Que está me assistindo Já passou por algo Parecido Ou até pior Que isso Quem sabe você Já perdeu um filho Quem sabe você Já pôs um filho Nos braços E ele Veio a óbito Na maternidade Quem sabe você Perder um filho Na marginalidade Quem sabe você Perder um filho Para o câncer Amado Amada Do senhor Escuta o que eu vou Falar aqui Naquele dia Eu queria um lugar Para me esconder E eu fui para dentro Do carro E eu me lembro Que eu coloquei a cabeça Na direção do carro O carro desligado Eu não consegui nem ligar Fechei a porta E chorava muito Chorava muito Mas foi ali Onde eu tive Uma das minhas Maiores experiências Com Deus Porque nesses momentos A gente só quer Reclamar Nesses momentos A gente só quer Perguntar a Deus O porquê Por que Deus Que eu estou passando Por isso Isso é normal É natural Do ser humano Mas lembre-se Você precisa Experimentar Uma vida Sobrenatural Deus está falando Com você Nessa manhã E dizendo Minha filha Eu te amo E eu tenho para ti Algo além do natural Eu tenho para ti Coisas sobrenaturais A palavra de Deus Nos diz que o Senhor É a nossa força E Ele nos faz Caminhar Por lugares altos Altos Você sabe o que é isso? É por cima dos problemas Por cima das Tribulações Faz você Caminhar Por cima Das aflições Caminhar Em lugares altos Isso é vida Sobrenatural Amado Amado Do Senhor Eu disse que Eu tive Uma das minhas Maiores experiências Com Deus Porque foi Uma das poucas Vezes que Deus Bradou tão forte No meu coração Com duas palavras E que Quando eu Levo Um baque Aqui na vida Em outras esferas Em outras áreas Eu sempre me lembro Dessas duas palavras Que Deus me disse Ali no carro Quando eu perdi meu bebê E quando eu coloquei A cabeça na direção Chorando Deus me disse assim Deus me disse assim Agradeça E mais Não foi só agradeça Deus disse Se Alegre Não importa o que você Esteja passando Agradeça E se E se Alegre Agradeça E se Alegre Amado Isso aqui é para quem quer Experimentar essa vida Sobrenatural Se você não quer Você quer continuar Na mesmice Espiritualmente falando Você quer ser o mesmo Cristão Engessado Frio Você quer ser o mesmo Cristão Que apenas esquenta Os bancos Na igreja Do domingo Quando você vai E volta para a sua casa Você ouve a palavra A palavra te toca Mas você diz Não Eu vou continuar o mesmo Então continue você o mesmo Mas você que está me ouvindo Você quer viver uma vida Sobrenatural Você quer ter mais intimidade Com Deus Você quer ser uma pessoa melhor Você quer ter saúde espiritual Você não quer ser um Crite frio Nem um Crite mordo Agradeça E se alegre E agradeça Quando você perdeu Seu filho Agradeça Quando Você for a um veloz Agradeça Quando O que você Pediu a Deus Te faltou Agradeça Porque foi isso Que Deus me disse Naquele dia E eu Levo comigo Embora eu falhe Algumas vezes Embora algumas vezes O Espírito Santo Me corrija Quando eu estou reclamando De coisas tão pequenas É isso que o Espírito Santo Me diz Quando Eu luto muito Por algo E eu não consigo Conquistar E eu me sinto Frustrada E eu choro Na presença De Deus Ele me fala Agradeça E se alegre Isso é vida Sobrenatural Amado Isso é vida Sobrenatural Minha amada Quando Deus Me falou isso Naquele momento Eu disse Deus Me parece Algo impossível Mas eu vou Me esforçar Me parece Algo Que eu não consigo Atingir Porque eu sou Tão limitada A minha vontade Agora é de sair Reclamando daqui Falando tanto de coisa E dizendo Isso não pode Estar acontecendo Comigo Mas eu vou Agradecer Obrigada Deus E nesse momento De emoção Amado Me perdoe Me perdoe Se Eu estou Me excedendo Nas minhas emoções Nesse momento Mas o Espírito Santo de Deus Ele me inspira A lhe sacudir Nessa manhã Com essa palavra E a dizer A você Que tudo Está No controle Dele Que nada Fugiu Do controle Dele E que você Precisa Caminhar Com o coração Agradecido A Bíblia Me diz aqui Lá em Filipenses No capítulo 4 6 e 7 Não andem Ansiosos Por coisa Alguma Mas em tudo Pela oração E súplicas E com ações De graça Eu vou explicar Para você Apresentem Seus pedidos A Deus E a paz De Deus Que acede Todo o entendimento Guardará O coração E a mente De vocês Isso aqui É lindo demais Sabe O que a Bíblia Está me dizendo Aqui Que a gente Precisa Caminhar E coisa Nenhuma Pode deixar A gente Ansioso Coisa Nenhuma Deve deixar A gente Atribulado É um desafio Mas em tudo Pela oração E súplicas Ou seja Eu preciso Caminhar Assim Orando Suplicando A Deus Descarregando A minha dor Na presença De Deus Porque se você Não descarregar A sua dor Na presença De Deus Você vai Deixar a dor Lá dentro Carregando Dentre você É por isso Que a oração Tem um grande Tem um grande segredo A oração Deixa a gente Leve A oração Deixa a gente Em paz Sereno Porque a gente Descarrega A gente Chora A gente Se derrama Na presença De Deus Aí a palavra De Deus Está dizendo Assim Olha Quem ora Vive menos Ansioso Quanto mais Oração Menos Ansiedade Você está Entendendo O que Deus Está falando Com você Nessa manhã E com ação De graças O que é ação De graças Clarice É gratidão É assim Que eu devo Caminhar Orando Suplicando Isso não Vai me deixar Ansioso E agradecendo Agradecendo E aí tem Uma promessa Quando eu faço Isso Quando eu ponho Isso em prática Na minha vida Quando eu agradeço E me alegro Como Jesus Falou pra mim Ali Quando eu estava chorando Porque eu perdi Meu filho Ele falou Pra mim Agradeço E alegre Porque E a paz De Deus Que excede Todo o entendimento Guardará O coração Olha a paz De Deus Guardando Meu coração E sabe O que vai guardar Também A mente Da gente Filipenses 4, 6 e 7 Se você quiser Acompanhar A paz De Deus Você sabe O que é paz Guardar uma mente A mente É atribulada Amado Eu fui pra casa Eu ainda chorei Muito Eu chorei Muito Eu ainda chorei Um mês Dois meses Eu chorei Até engravidar De novo Mas naquele percurso Eu aprendi Tanta coisa A paz A paz de Deus Guardou A minha mente Eu tava chorando Mas eu tava Em paz Eu tava ali Acabada Por dentro Mas eu tava Em paz Aleluia Por quê? Porque a paz De Deus Estava guardando A minha mente A paz De Deus Guarda A tua mente Agradece E te alegra Agradece E te alegra É esforço É exercício É disciplina Aleluia O apóstolo Paulo Ele passou Por muitas Tribulações Mas ele nunca Deixou de ter Um coração Grato a Deus Nós já vamos orar Segura aí Mas veja o que o apóstolo Paulo Ele disse lá Os filipenses No capítulo 4 Versículos 12 E 13 Ele diz Sei o que é Passar necessidade Sei o que é Ter fartura Ou seja Eu sei o que é Abrir a minha geladeira E ver lá no congelador Picanha Maminha Toscana Eu sei o que é Ver frango E eu sei o que é Abrir minha geladeira E não ter nada Paulo tava dizendo isso Obviamente naquele tempo Não tinha geladeira Mas eu estou Contextualizando Nos dias de hoje Aprendi o segredo De viver contente Em toda e qualquer Situação Seja bem alimentado Seja com fome Meu irmão Viver contente Com fome É difícil demais Essa semana Eu peguei um trânsito Saindo da Assembleia Legislativa Até piedade Na casa da minha mãe Eu fiquei duas horas e meia No trânsito Com fome Dirigindo Tava com Ela Minha chefe de gabinete Minha grande amiga Meu irmão Com fome A pessoa fica mal humorada Com fome Você fica abusado Você xinga Né É ruim demais ter fome A gente parou na Habibs E comprou umas esfirras Porque a gente Estava no limite Apóstolo Paulo Está dizendo assim Com fome Eu sei Estar contente Meu irmão Isso aqui é desafio E é desafio grande Aleluia Sei o que é ter muito Ou passar necessidade Ele diz o seguinte Ele diz Eu aprendi O segredo E sabe qual é o segredo Que o apóstolo Paulo Ele diz Ele diz É que eu tudo posso Naquele que me fortalece Amada Eu quero finalizar Essa palavra Dizendo Meu amado Que você pode Todas as coisas Naquele que te fortalece Você consegue Você avança Você agradece Você se alegra Agora você não consegue Fazer nada disso Sozinho Você só consegue Fazer com Deus Sustentando a tua mão Guiando os teus passos Te fortalecendo Por intermédio Da oração Do jejum Da ministração Da palavra Você só consegue Se você tiver Um coração disposto A disposição Do Senhor Você só consegue Se você estiver rendido Dizendo Deus Eu não ofereço resistência Eu estou aqui Para o Senhor Fazer a tua vontade E o que o Senhor Fizer Eu agradeço Porque eu tudo Posso naquele Que me fortalece Aprenda esse segredo Que o apóstolo Paulo Ele declara Aqui em Filipenses Capítulo 4 Versículo 12 13 É que você pode Todas as coisas Todas as coisas Tudo é possível Através de Deus Aprenda esse segredo Aprenda esse segredo Aprenda esse segredo